O Câncer de Rastreio do Câncer É o momento de fazer o seu teste. Vai ver, é muito simples. O envelope apresenta-se da seguinte forma, com 4 bolsas. As instruções, aqui. A ficha de identificação, muito importante, no compartimento número 1. Dois envelopes de plástico. Um envelope azul escuro. E o safety bag, para transportar a sua recolha de fezes até o laboratório. Por fim, o dispositivo de recolha de fezes. Com o tubo de recolha, uma pequena caixa de plástico, situadas no compartimento número 3. Comece por ler as instruções. Elas explicam-lhe, através de desenhos, como realizar o seu teste e respondem às perguntas mais frequentes. Em seguida, identifique-se, através do convite que recebeu. A carta inclui duas etiquetas. Uma branca e grande e uma etiqueta azul pequena. A etiqueta branca e grande já está pré-preenchida com os seus dados. Deve colá-la na ficha de identificação em cima, à esquerda. Verifique se os seus dados estão corretos. Caso contrário, indique os dados corretos no espaço em baixo. Em seguida, preencha as informações solicitadas na sua ficha de identificação. Indique primeiro a data da recolha, na linha vermelha no topo da página. Atenção! Sem essa data, não será possível realizar a pesquisa de sangue nas suas fezes. Retire então o tubo da sua caixa de plástico transparente e cole a etiqueta azul pequena no tubo onde estão o nome e a data. Vamos agora ao teste. No compartimento número 3, encontrará a folha de recolha de fezes. Quer dizer, do cocó. Retire as linguetas dos otocolantes. Cole a folha na abertura da retrete. Assim. Para que o teste seja bem-sucedido, as suas fezes não devem entrar em contacto com líquidos. Nem urina, nem lexívia, nada. O melhor, aqui entre nós, será urinar primeiro. E a partir daí, fazer como de costume. Bom, já está. Agora abro o tubo, desenroscando a tampa assim. A extremidade desta haste é estriada. É com ela que se faz a recolha. Assim. Bom, é evidente que isto não são fezes verdadeiras. Raspe a superfície. Assim. Até que a parte estriada fique totalmente coberta. Perfeito. Em seguida, recoloca a haste no tubo. Feche bem. E sacuda. Durante um minuto. Puxa o otocolismo da retrete e coloca o papel, claro, num saco de plástico, para deitar no luxo. Em seguida, envolve o tubo com o papel verde absorvente e volta a colocá-lo na sua caixa de plástico rígido, para o proteger. Depois, enfie essa caixa no safety bag. Está a ver? É assim. Retire a lingueta branca e puxe o saco dos dois lados, para o fechar bem. Coloque agora a sua saqueta safety bag, num envelope pré-pago azul escuro, que tem o endereço do laboratório. Acrescente a sua ficha de identificação, bem preenchida, e não se esqueça de etiqueta branca. Não precisa de sê-lo. Já está pronto para enviar. O melhor é enviar um envelope no dia do teste. Não é possível. Não é grave. Pode enviar o envelope no dia seguinte, o mais tardar. Assim, já agora um conselho. Evite enviá-lo num sábado ou numa véspera de feriado. Agora é só esperar pelos resultados. Vai recebê-los no máximo daqui a 15 dias. Como lhe disse, é muito simples. E, sobretudo, o mais importante, pode salvar-lhe a vida. Conte consigo agora. É a sua vez. Para mais informações, pode contactar o Centro de Coordenação dos Programas de Rastreio do Câncer pelo número 247-85-641 ou pelo e-mail colorectal arroba ms.eta.lu ou na internet asa prestada do Câncer O que é isso?